É isso aí meus amigos, estou com um grande Valmir aqui de Itapetim, né? Encontrei ele com essa garrafa d'água, né? Essa garrafa d'água é, Valmir? É, a garrafa de... Descatável, mas de uma cana de tinta. Isso é cachaça, é Valmir? É, Betinho. Eu pensei que... Eu pensei que era água. É de uma, é de uma. Cá, Beto. Eu pensei que era água, Beto. Ô, Beto, vem cá. Cá, Beto. Eu pensei que era água, Beto, ó. Mas nem é água não, isso. Agua fora. Ô, Beto. Isso é água, o passarinho não bebe, isso. É. Mas, rapaz, Valmir tem que parar. O que é que é meu frigo? É, Valmir? Vai parar, né? Vai parar, aviso, Beto. É, rapaz, vai pra igreja. É igreja? Sim, pra igreja parar, né, Beto? Porque não tem futuro, não. Tem mozinho? Tem mozinho, né, Beto? Ô, Beto aí, Bartolomeu do Guzmão. Ô, Beto, vem cá, pô, pra te perguntar um negócio. É rapidinho. Espera aí que eu vou te perguntar uma coisa. Ô, 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 ô. Como é o senhor mesmo? Valmir, é mesmo. Ô, Valmir, após isso. O convite tá feito, viu? Pra igreja. Eu vou te arraxar aqui. Você vai parar. É. Valeu, Valmir, valeu. E aqui tá ele e o Beto, ó. O Beto também. Ó, aí, Beto parou, ó. Trabalhando numa boa aí, ó. Tá vendo, ó? O Beto tá parado aí. Foi uma queda que ele levou, sei lá o que foi isso. Carrapato. Foi? Ele tá dizendo que foi carrapato, mas acho que foi uma queda que ele levou, né? Foi uma queda, alguma coisa, né? Foi? Foi, Beto? Foi mesmo. Ô, o Beto tá dizendo. Valeu, valeu, Valmir, valeu. Ô, Beto. Já vai, Beto? Valeu, valeu.